O mercado brasileiro de milho teve uma semana com poucas negociações, o que limitou grandes alterações nos preços. Os consumidores não compararam muito, pois acreditam que os preços cairão em breve. Na verdade, compararam, não compraram muito, pois acreditam que os preços vão cair. Já os produtores aproveitaram para vender, mas não quiseram baixar os preços. Em algumas regiões, compradores e vendedores não chegaram a um acordo sobre o valor do cereal. No mercado internacional, os preços do milho subiram na bolsa de cargo, com foco no relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A média nacional da saca de milho ficou em R$ 57,79. As exportações receberam receita de US$ 413 milhões em fevereiro, com média diária de US$ 21 milhões. A quantidade de milho exportado pelo país ficou em 1.713.000 toneladas, média de US$ 90.000 diárias. O preço ficou em média a US$ 241,20,20 a tonelada, preço médio.